No último sábado, pedi para os membros do canal enviarem perguntas para aquele quadro Fala Membro. O YouTube não notificou ninguém, mas ainda assim algumas pessoas que vão lá checar a nossa aba Comunidade enviaram mesmo assim. E uma dessas perguntas veio de um muito bravo Washington Oliveira, que é selo marrom e já está com a gente há mais de seis meses. Como sempre, agradeço muito a contribuição. Olha só, ele disse o seguinte. O que está acontecendo com o Habib? Ele tem falado muita m****, tem menosprezado ex-campeões do UFC, chamou lutadores de frangos, disse que Aldo luta por dinheiro. Onde está o respeito para com os lutadores que ele sempre pregou? Antes, só pontuar ao que o Washington se referiu. O lance do frango foi como o Habib descreveu o McGregor apanhando do Poirier. E nesse caso, até os mais puritanos vão conceder uma licença poética baseado em tudo que o McGregor já falou sobre o Habib e a sua família. Sobre o Aldo, o que ele disse foi mais para reforçar um ponto antigo dele. O pai do Habib e o próprio tem a tese de que qualquer lutador só tem um único auge. É tipo um ponto mais alto de performance e depois disso é só descendente. Não quer dizer que você não pode ser campeão fora do auge, mas ainda assim não é o auge. Por exemplo, é difícil dizer que o Glover Teixeira hoje com 41 anos está no seu auge físico. Se falarmos apenas de velocidade, resistência, reflexos, etc, ele quando enfrentou o John Jones com 33 anos provavelmente estava melhor em tudo. Mas ainda assim ele pode ter um resultado até melhor, ser campeão do mundo em outubro contra o Ian Blachowicz, que é outro adversário e pode compensar na experiência ou na técnica. O caso que o russo usou foi o do Aldo. É verdade que a pergunta feita a ele foi feita de uma forma que contrariava a sua tese e o Habib acabou sendo incisivo na resposta. Ele disse basicamente que a vitória sobre o Pedro Munhoz não necessariamente justificava que o brasileiro tinha alcançado um segundo auge e citou o tal nível de enfrentamento. Abre aspas. Palavras duras, o conceito claro é subjetivo, debatível, mas é a opinião do cara. Agora, dizer que alguém luta por dinheiro e cumpre a profissão e o contrato virou desrespeito? Pode ser sim uma questão de tom, de como foi dito, se ele com a resposta está adotando um tom de superioridade em relação ao Aldo, tipo, eu nunca passei por isso, olha ele. Pode ser, de repente é uma narrativa que o ajude justificar a própria aposentadoria precoce e dormir bem com essa decisão. O engraçado é que não tem mais uma semana sequer em que uma opinião do Habib não vira polêmica no meio do MMA. E muita gente que sempre o apreciou pelo estilo mais humilde, low profile, passou a torcer o nariz pro cara. Nesse instante me vem à cabeça aquele velho ditado, ou você morre cedo, ou vive o suficiente pra virar o vilão. Tem também aquele outro, né, que diz que ninguém de perto é normal. E o que mudou é muito simples, Habib nunca deu tanta entrevista. Antes ele era um lutador, o foco era treinar e treinar. A gente só ouvia a voz do Habib, que nunca foi dos mais midiáticos na semana da luta, em alguns posts no seu Instagram. Hoje aposentado, ele é o embaixador de uma porrada de empresas, tem o seu próprio evento e uma equipe de MMA. E claro, a forma mais eficiente de promover todas essas empreitadas é com a própria imagem. O Habib é uma estrela global, tem mais de 30 milhões de seguidores só no Instagram. A cada lançamento, a cada novo produto, quando alguém tá próximo de lutar, lá vai o Habib aparecer, dar entrevistas. E a imprensa vai lá atrás de opiniões sobre a flutuação do câmbio e o conflito no Afeganistão? Claro que não. As perguntas são sobre Dustin Poirier, Conome Gregor, José Aldo, Charles do Bronx. O tema é esse. Muita gente que o via como um cordeirinho entendeu que o cara tem opinião própria e muitas vezes ela não reflete a sua. E é bem claro pra mim como os lutadores ficam especialmente mais mordidos, porque por ele ser colega, já ter sofrido o que eles sofrem, se espera uma empatia, um corporativismo extra. Essa, aliás, é uma enorme armadilha pra quem quer virar comunicador. Lutadores e jornalistas que comentam pra agradar as suas classes, geralmente acabam desconectados da massa. Se tá acontecendo alguma coisa ali na sua frente que você não relata pra não interferir em relações políticas, o público facilmente percebe. Mas voltando pro Habib, agora ele tá aposentado. Vai direta ou indiretamente virar um crítico, um analista do esporte. Então, Habib, meu filho, seja muito bem-vindo ao negócio de desagradar pessoas. E vocês que estão me assistindo, se acostumem, porque de onde veio essa cornetada no Aldo, vem muito mais. A alternativa a isso não me parece tão atraente, que é virar a chapa branca, anular a própria personalidade e dizer que todo mundo é lindo. Ainda assim, ele será criticado por isso também. Falando em ditados antigos, prego que se destaca toma martelada, se você não quer ser criticado, é só não fazer nada. Enfim, é um preço justo a se pagar por tanto sucesso, grana e atenção. Mas claro, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acharam da nova versão Habib Corneteiro, o cara da língua ferina? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. Pra concorrer a cinco camisas do sexto round e participar do nosso conteúdo, ter acesso a material exclusivo, como o vídeo exclusivo pros membros que tá lá na aba comunidade. Vocês não foram notificados, mas tá lá. Sobre os próximos passos do sexto round, o novo quadro, decisões estratégicas, a mudança que a gente vai fazer no conteúdo, é só clicar no botão Seja Membro Azul aqui embaixo. E membros, vão lá na aba comunidade conferir os novos posts, beleza? Não percam também o podcast do sexto round. A gente gravou hoje. Eu, o André, o Lucas Carrano, falamos sobre a categoria, analisamos a categoria até 84 quilos do UFC e tentamos responder a pergunta. Quem pode parar Israel Adesanya? A situação ali afunilou e tá um debate bem legal. É só clicar no link aqui do lado pra conferir ou ir nas plataformas de áudio, né? Google Podcast, Apple Podcast e Spotify tá lá também. Beleza? Grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.